Você precisa de rações de qualidade ou produtos para o seu aquário? Acesse brasiljumbos.com.br e faça parte dessa família. Link na descrição. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Brasil Jumbos. Como é que vocês estão? Beleza? Tamo com câmera nova, qualidade superior de imagem para vocês aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um peixinho muito, muito legal que poucos dão valor. Eu particularmente paguei 10 reais nesse aqui e você acha por 2, 3, 5 reais facilmente em alguns lugares. E nesse vídeo você vai entender o porquê desse peixinho ser tão desvalorizado e também você vai entender quais são os pontos positivos de você ter esse peixinho no seu aquário. Lembrando no seu aquário Jumbo. O peixe que a gente está falando é o Caborja. E nesse vídeo você vai ter aí algumas dicas sobre a criação desse peixe. Beleza? E se você chegou nesse vídeo de paraquedas e não faz parte da família Brasil Jumbos, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que você já vai estar fazendo parte dessa família que cada dia só cresce. É galera, os tucunarezinhos estão sensacionais. Não preciso nem dizer quanto ao crescimento deles aí que as imagens falam mais do que muitas palavras. O que eu posso dizer é que quem pinta o tucunaré apaixona nesse peixe, não tem jeito. O tucunaré é o seguinte, a criação dele é o seguinte. Imagina que é uma pedra preciosa. Você pega um peixe selvagem, você pega um peixe arisco, difícil de lidar, difícil de manejo, é difícil de alimentar no aquário. Você vai trabalhando com o tempo, com paciência, dedicação e ele vira isso aqui. Um peixe de aquário, um peixe manso que come ração. Eles são malucos, galera. Por exemplo, vou abrir a tampa aqui. Vou abrir a tampa devagarzinho. Vou abrir aqui. E eles vão pegar o meu dedo, para vocês verem a confiança deles. Eles não têm medo, eles não me veem como uma ameaça. Meu dedo está aqui. Olha. Eita, ai. Doeu, hein? Doeu, hein? Doeu, hein? Nossa, Deus, que porrada. Nossa, esse amarelo vai dar uma cacetada e não cai nem ver. Nossa, Deus. Ai, ai, ai. Enfim, deu para entender, né? Quem sabe faz ao vivo e aqui no canal não tem enrolação, não tem mimimi. E os tuco naré pegam a ração, galera. Nem a ração de carnívoro, a ração de peixe de fundo. Os bichinhos sem vergonha. E ai, está a nossa aruanã. E olha só, está enorme. Ela está um pouco machucada na cabeça ali. Que ela fez a inteligência de entrar dentro da caixa de retorno aqui. E eu tive que tirar ela. Acabou batendo a cabeça, mas está tudo certo. Está comendo. E o rabo dela ali deu umas mordiscadas aí. Que já está se recuperando. Mas isso aí é só uma questão de tempo. Olha o tamanho desse tuco naré, galera. Olha a minha mão. E olha ele. Agora vocês estão tendo ideia do tamanho que o estuco narézinho estão, né? Estuco narézinho que chegou desse tamanho. Olha aí. Estão bonitões. Já já pegam cor aí. Esse aí é um amarelo. E esse aí é o camborja, galera. Esse peixinho aí é sensacional. A água está até um pouco turva. Que eu dei uma mexida na filtragem, né? Esse peixinho, galera, eu vou contar um negócio para vocês. Pouco vos dão valor, tá? É um peixinho pacífico. Não vai encher o saco de ninguém. É barato. Come de tudo. Resistente. E mesmo assim a galera não gosta, galera. Esse peixinho é vendido em alguns lugares aí por 3, 4 reais. E qual que é a principal função que eu acho muito legal nele? Ele revira o substrato todinho. Entendeu? Ele é um peixe assim que fica o tempo inteiro ativo. Não é aquele peixe paradão. É um peixe aí que não é... Deixa eu acender a luz aqui para melhorar um pouco. É um peixe aí que não é aqueles peixarisco. Então, vale a pena você ter ele no seu aquário. Ter 2 ou 3 aí, ele vai revirar o seu substrato. Levantar toda a sujeira aí em direção à bomba aí. Ajudando bastante, tá, galera? É um peixinho aí que não cresce muito também. Máximo aí 20, 25 centímetros. E mesmo assim a galera não dá valor. É um peixinho sensacional, galera. Aí, galera, quem que eu tô assistindo aí, ó? Esse bonitão aí, ó. Paulo Sérgio da Aquarismo Jumbo. Tô assistindo a live aqui. Se inscreve no canal esse cara aí. É Aquarismo Jumbo. Ele tá usando a camisa do canal, olha aí. Vamos tentar aí bater os 20 mil inscritos, beleza? E vamos parar de enrolação aqui. E vamos... E vamos falar do que interessa. Aí, galera, cerâmica. Tenho que encher esse compartimento aqui, ó. Tá sem cerâmica. Vamos ver o que vai se dar aí. Essa cerâmica da Miracle já vem com um aceleradorzinho de biologia aqui. Quem quiser adquirir essa cerâmica aqui, saco fechado, é só pedir no site aí, beleza? Não vou conseguir filmar aqui agora eu colocando, mas eu vou pôr. Só despejar, não tem mistério não. Vou pegar o saco, vou despejar aqui e vamos ver como vai ficar. Cerâmica pra caramba que vem, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó, tamanho da cerâmica. Show de bola. Aí, galera, utilizei o saco inteiro de 10 litros, enchi todo esse compartimento aqui, olha, que tava vazio, né? Tava realmente vazio. E vocês pensam que é pouco? Vai até longe aqui, ó. Meu samp tem uma largura aí relativamente boa, né? Em comparação com a minha mão aqui, ó. Então encheu isso aqui tudo. Coloquei uma camada aqui em cima e coloquei outra camada aqui em cima. Tudo com um saco só. E todas as minhas cerâmicas aí. Tão um pouquinho aqui embaixo, tem um pouco de ciporax. E o resto é tudo Miracle com Insta. Beleza? Esse é meu samp. Tá na hora de trocar aí o perlão já. Olha só como é que tá sujo. Não tem vergonha de mostrar não, galera. Aquaro junto tem que mostrar a realidade. Porque se tá sujo comigo, vai ficar sujo na casa de vocês também. Eu garanto a vocês. E quando chega nesse ponto aqui, ó. De tá escuro, é o momento já de trocar. Você realmente joga fora, né? Tem gente que reutiliza, lava ele. Eu não gosto, eu jogo fora e coloco um muco. É tão baratinho, né? Não custa nada. Ainda caiu bastante cerâmica aí. Show de bola, galera. Agora eu vou fazer um breve vlog aqui, galera. É, eu tenho que trocar o perlão. Tem muita gente que gosta de ver o dia a dia, né? Eu vou mostrar como que eu troco o perlão aqui. Basicamente eu vou jogar fora o perlão sujo. Tirar a caixinha coletora, colocar um perlão novo e ligar tudo. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu faço. Primeira coisa que eu faço aqui, galera. Esse aqui é um... Olha a quantidade de calamuz que eu tenho. Esse aqui é um problema. Esse é foda. Empadou um magnéticozinho aqui. E essa Wavemaker também é magnética. Eu venho aqui. Ligo embaixo. Não reparem a bagunça. Por favor, meus amigos. É... Vamos lá. Ali embaixo tem uma traíra, tá? O trairão tá lá em cima. Essa é uma traíra comum. Aqui estão as minhas cerâmicas. E aqui tá o perlão. A filtragem física, né? Então o que eu faço aqui? Primeira coisa. Eu venho aqui nos controladores. Eu vou desligar as bombas. Como que eu desligo essa daqui? Eu coloco ela aí no modo de comida. Segura. Acendeu a luz. Wavemaker desligada. E aqui eu aperto o feed. Automaticamente aí as duas bombas vão ficar 10 minutos desligadas. Depois elas ligam automaticamente, tá? Então essa aqui é uma bomba Ociantec. E essa aqui é uma Wave Pump. Uma Wavemaker. Top, top, top demais essa Wavemaker. Espera a água descer todinha ali pelo cano. Vou tirar essa caixinha coletora aqui que tá suja. Tirar esse perlão e colocar o outro perlão novo, né? Eu não uso carvão ativado no meu filtro. Aqui eu tenho 40 litros de cerâmica praticamente, ó. Cerâmica parruda, ó. Muita cerâmica. E é isso aí. Vamos lá trocar. Aí aqui eu tirei a caixinha coletora, como vocês podem ver, ó. Opa! Fiz uma caixinha externa, tá vendo? Coloquei o perlão sujo aqui, que eu vou jogar fora mesmo. Fiquei mais perlão novo, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou cortar na medida certa aqui e colocar o perlão novo. Aí galera, fiz o jeito aqui, ó. Que eu coloquei uma quantidade certa, de forma que não ficou muito apertado. Porque a tendência é a sujeira vir e obstruir a passagem da água. Você tem que pensar nisso tudo aí, ó. De ficar nem muita quantidade e nem pouca. Senão pode transbordar aqui, tá? E basicamente isso aqui. Agora eu vou, volto ali, né? Não consigo gravar com as duas mãos, com uma mão ocupada. Mas eu vou pôr ali e ligar o sistema novamente. Pronto, basicamente é isso. Eu prefiro sempre deixar o perlão fora da água, tá? Nesse sistema de caixinha externa. Eu acho que fica muito melhor e muito mais fácil de limpar e de qualidade, né? E basicamente é isso aí. Como eu disse, eu não uso carvão ativado, é só cerâmica. Muita cerâmica. Quanto mais cerâmica, melhor. E a filtragem mecânica, beleza? Depois vem aqui. Bomba vai ligar. Ali eu já liguei. Já tá tudo funcionando, ó. Perfeito. Aqui eu vou mostrar dois produtos, galera, que eu uso no meu aquário. Olha só. Não tô fazendo, assim, propaganda, entendeu? Até porque a Siken não paga nada pra mim, pra mim tá fazendo propaganda. Eu tenho disponível no meu site pra vender. Mas fora disso, eu vou falar só do produto, tá? Esse aqui é um dos melhores condicionadores de água que tem no mercado. Eu utilizo no meu aquário, tá? É o Prime. Então se vocês quiserem, ó. Uma dica. Às vezes você não precisa nem comprar de mim. Pode comprar de outra pessoa, de um lojista. Compra Prime, porque vocês não vão se arrepender, beleza? Tem aqui os três guardas também. Isso aqui eu não uso no aquário. Isso aqui eu uso quando eu vou pescar. Eu levo peixe, né? Coloco os três guardas na água. E tem o Stabilite, que acabou, na verdade. Stabilite é um acelerador de biologia. Que eu utilizo no meu aquário. Basicamente eu só utilizo o Prime e Stabilite, tá? De vez em quando o Anguarde, que é o removedor de amônia. E basicamente a alimentação que eu tenho oferecido pros meus peixes são filé de sardinha, ração, né? Patê. No caso do Caboja, eu tenho utilizado a ração de fundo. O ideal é sempre você diversificar. Muitas pessoas me perguntam lá no Instagram, né? João Vito, eu tenho um Oscar. O que eu posso dar pra ele, né? Vou ficar dando sardinha pro meu Oscar? Galera, muita gente tem ciclídeo americano, tem outros peixes. E só por ver os meus vídeos, oferece a sardinha como alimento principal. Não pode. Existem alguns peixes onívoros que você tem que dar ração, entendeu? A ração é completa pra ele. A sardinha é mais utilizada para peixes carnívoros. Eu vi um menininho de 11 anos oferecendo filé de sardinha e carne de boi todo dia pro Texas Blue dele. Desfiava, né? A carne de boi assim, pedacinhos pequenininhos, dava pro Texas Blue. O bicho comia, galera. Só que não é o recomendado. Esse peixe é ideal você dar ração. Você diversifica aí com larva de tenebre. Eu já vi muitos ciclídeos comendo larva de tenebre, tá? Alguns não pegam, outros pegam. Alguns amigos meus até oferecem. Não tem problema. É bom você diversificar. Mas ofereça carne principalmente pros seus peixes carnívoros. Por exemplo, o tucunaré é um peixe carnívoro. Aruanã é um peixe carnívoro. Lepsosteus é um peixe carnívoro. Então, tenha noção do peixe que você tem, entendeu? Não siga qualquer pessoa falando por aí que você pode atrapalhar a saúde do seu animal. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais contraído, mais vlog, né? Próximo vídeo sobre a piscininha, né? O nosso Laguinho Piscina. Tem uma novidade muito legal no Laguinho Piscina. E é isso aí. Se vocês puderem dar uma visita lá no site, comprar algum produto, ajuda muito, tá? O dinheiro é revertido todo aqui pro canal. Começa a câmera aí, melhorando a qualidade do canal, como prometido. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Obrigado por ter assistido esse vídeo e... Brasil Jumbos, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho